Ai que preguiça Minha terra mãe é a vida, a mesma que trouxe isso tudo Tapaio mas não é só onde eu nasci Como a vida também vi do pulmão do mundo O mesmo que sou rei Mãe natureza porque é isso absurdo Meu Deus sempre foi uma mulher Sempre é a minha errada, eu pedi muito Vejo esses homens que não sabem como tratá-los Eu vi, eu sempre trouxe flores e sabores Que a vida me deu, foi isso que escolhi Vejo que pelo seu ego são cegos Não negam, são sempre tão cheios de si Vejo que quando encontrei meu eu me assisti Cê levou parte de mim Você é a estrela mais linda do céu Seu filho abre mais linda que eu vi Seu talismã hoje é meu troféu Gigante nenhum roubo a parte de ti Então ele hoje cai ao léu Não importa onde eu tenha que ir Sorri, sorri, menti, matei Vá atrás do que é meu, depois eu volto aqui Não devo nada a ninguém Então com a tia me transforma em adulto Luto Aviso o manap e os giguetes Senão eu surto Mundo Quatro cantos são topoucos Por onde eu ando Tudo que eu tenho é alceio Que se me chama é o bagunça Da floresta aquarela pra tacar fogo na cidade cinza A fonte me faz branco quanto pinga Meus mandos seguem bandos enquanto mingua Eu sou o Brasil Cheio de erros Mistura sangue, suor e tinta Boi, me ama, me ama então só finja Essas mulheres me querem Eu mais ainda Cê já me viu? Grosas estradas e passarelas Entre pedaladas e mais favelas No fogo das casas e mais florestas Cheio de desejos Cadê o gigante? Que hora é essa? Um murakitã Tá nessa festa Quase roubei Mas não foi nessa O gigante vejo Fuga, fuga Pelo país inteiro São as águas de março Nesse Rio de Janeiro Tia C até diz Somos samba Dançando no terreiro Não quero ser leal Cê cai primeiro Verdadeiro Mentiroso Qual possível Caminhar pra dar dinheiro Mais dinheiro Você é todo formal Uma vez Jardim na V E a deusa do sol Quer que eu case com a sua filha Embaixo do lençol Eu transformei Idade em dívida Quanto vale minha mentira? Quanto vale olhares de ira? Não vale mais que o talismã Desculpa, RJ Eu já tô de partida Encontro o gigante de novo Dessa vez acertei Ele tá morto Murakitã Eu peguei por pouco Vou voltar pra Amazônia Saudade da Tibia Dos meus irmãos E do meu povo Ai que saudade do meu povo Quero voltar pra ver meu povo Mas não Para, cadê a melodia? Cadê o monarque? Cadê o shiki? Sua mãe morreu Tem mais alguém Só um papagaio Pra falar com você Destruído pelos monstros de concreto e aço Os arranha só estão perto demais de Deus Geral morreu Os que não morreu me abandonaram Perto dos prazeres Longe demais dos meus Mas só queria de volta Aquele abraço Me achei forte Fui fraco Desculpa, não deu O ego é o que transforma todo verde em barro Sou herói, bandido Lado encanta É eu Ouvi o canto de Uyara e desci as águas Só me restou muriakitã, então eu posso Achei que a sereia folgaria minhas mágoas Mas afundou, meu corpo deixou em destroços Costuro o braço, perna, perdi minha alma Se acho que esse talismã é seu, não nosso Não tá em mim, a posse envenena o pulso Não tem mais nada pra mim, fim do episódio Ah, esse plano é chato Eu vou pro céu Oi, sim Meu povo todo tá aqui Todo mundo Brilhando Como estrelas Nunca mortos Só Brilhando Olha lá É o Brasil Tipo, nosso povo Todo mundo igual Diferente Mas igual